Salve, salve, hoje nem de novo. A fábrica da Iveco, mano. Só caminhão, hein. Ó o gorducho. Deu um pau nele ali atrás, ali. E esse foi pau a pau, mesmo. No morro, na descida. Vamos ver, gorducho. Seteu um pau nele, zangado. Estamos chegando aqui em Sete Lagoas agora. Vamos filmar mais um pedaço aí. Mara que dê até o Imbetinho, que o Imbetinho ou eu pôr ele pra carregar e transferir os vídeos que eu já fiz pro notebook, que eu trouxe notebook. Mas eu ainda tô impressionado de nós ter feito isso aqui ontem num pé d'água que tava, mano. Só chuva. Esse aqui tava com o tapete de água, a curvinha. E aí, Sete Lagoas, oito quilômetros. Mochila do gorducho, tá corta? Essa porra é deuda, mano. Viagem toda tranquila, porraço a Deus. O marco continua assim até Nova Serrana. Vai continuar, se Deus quiser. Vamos nessa. Nós tá longe do caso. Radar, 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 radar. Olha eu. Eu tô levantando a mão pra ninguém. Acostumei tanto gente atrás de mim. Tô eu aqui avisando do radar. Tô avisando a minha. É, tô avisando minha minha aqui do radar. Agora me deu pau nele. Ele já vem pra mim. Olha lá a lagoana lá embaixo. Represa, sei lá o que que é aquilo. Hum, de Caatinga. Deve que o Thiago pegou lá na frente, aquele viado. Ô, o rito mais desse cara, mano. Se você estiver comendo aí, desculpa. Mas ele cagou no banheiro de madrugada. No banheiro da casa do pessoal lá, mano. E a merda dele não descia nem a pau. Mas perguntou pra ele. Se cagou o que, Thiago? Izopô, caralho. Mas não é ruim, viu? O cara que cagando, izopô. No trem não descia não, mano. Ele fez isso de madrugada. Aí todo mundo que foi no banheiro de posto, eles cagam e nada do trem desceu. Puta merda. Esse grandão aí que tá com o Gilmar, ó. Meu primo. Doido demais. Comeu até na Jura, mano. Vou ver se eu vou postar o vídeo aí. A gente chegando aqui em Sete Lagoas, ó lá. Cidade grande demais, mano. Pé doido. Olha. Nunca imaginei que eu vim pra Sete Lagoas de moto. Um salve aí pra rapaziada do Sete Lagoas. Não sei se tem gente que curte o canal aí que é daqui. Mas é nóis. Sete Lagoas é top. O lugar que nós tava lá, mano, diz os caras que é perto da fazenda da Paula Fernandes. Vai. Por isso que aqui tem muita foto dela assim, ó. Os cartazes, esses negócios. Olha ela aí, ó. Dizem que a fazenda dela lá era uns 40 minutos aonde nós tava. Da hora, né? Já pensou chegar lá? Ei, Paulinha, chegamos. Viemos almoçar. Vai nessa, hein. Vai ficar lá plantado igual não sei o que e ainda correr o risco de ser levado embora pelo segurança. Mas olha aí, ó. Sete Lagoas é nóis. Cada vez mais ousado. Cada vez nós tá indo mais longe. Essa agora foi uma viagem mais longa que eu já fiz. Chegamos, pelo menos chuva. Tô achando que nós não pegamos não, viu? Tomara, né? Ó, sai de boa o vovôzinho. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, o Gilmar que sabe o caminho. Porque eu... Aqui, 0,40. Ah, tem umas plaquinhas, maluco. Pra vir, tava com tanta chuva que nós nem viu o placa. Ó, XJão. Nossa, nos trinca, hein? Bonita demais. Vamos lá buscar aí pra nós dar um pau nele. Roda azulzinha, mano. A XJ6 é bonita, viu? Nossa Senhora. Eu com aquela ali não precisava de mais nenhuma, não. Se com a minha, eu já tô satisfeito pra caralho. Imagina uma. Que é quatro vezes a minha. 600 cilindrados. Meus top feed eu já fico feliz. 136, imagina. 200 cacetado. Aí, minha mina tá lascada. Ui, 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 ui. Só as amblações aqui na área. Faz ondulação nervosa 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 Agora vou dar umas pausas no rolê, mano Que eu tenho que fazer revisão de 12 mil Vou fazer revisão de 12 mil porque o trem tá feio Ó, galpão estranho, mano, fininho Tá isso aí, vou fechando o vídeo por aqui Mais um pedaço aí do nosso trecho Salve pra rapaziada de Sete Lagos Beijo do Mago e até o próximo vídeo É nóis